Olá, o Retrato Público de hoje vai conversar com o vereador Danclar Rossato, professor Danclar, vereador do PSB. Vereador, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite, estar aqui para explorar um pouco mais sobre o seu mandato, esse início de 2022. Muito obrigado. Bom dia a todos os telespectadores, canal 18.2. Obrigado, Matheus, por essa oportunidade. Agradeço também por poder, aqui junto com vocês, poder explorar um pouquinho dos nossos objetivos, as nossas metas para 2022. Vereador, o senhor é um parlamentar muito ligado à temática da educação. O senhor tem um histórico, né? Diretor de escola, tem uma larga atuação na área educacional, né? Trabalhou até bem pouco tempo, o senhor se aposentou há pouco tempo, né? Isso. Queria dizer, para esse ano de 2022, né? Como o senhor avalia que deve ser o seu mandato, qual a avaliação que o senhor faz do ano passado, 2021? Bom, Matheus, 2021 foi um mandato onde a gente aprendeu muito, né? Aprendemos muito o primeiro ano de mandato e também foi um mandato onde eu tive muitos desafios de ser diretor e, ao mesmo tempo, também exercer o mandato de vereador. Então, eu dividia muito o tempo em função disso. Mas foi um mandato muito bom, muito propositivo, com resultados satisfatórios. E a gente, agora, este ano, que nem tu falaste, eu me aposentei num vínculo e, este ano, eu tenho um tempo mais dedicado ao mandato, a estar na comunidade, a estar disponível para atender, no caso, o cidadão santamariense. Então, este ano é um novo ritmo, é uma nova dinâmica no mandato, né? A gente está procurando qualificar a própria equipe que trabalha comigo, né? Buscando, assim, profissionais, pessoas que realmente eles se identifiquem com a nossa forma de trabalhar, né? Que estejam na rua, estejam nas vilas, estejam em qualquer lugar, onde a gente for chamado, a gente consiga atender aquela solicitação, atender aquela ação, atender aquela demanda que vai beneficiar tanto quem está no centro como quem está na periferia, numa visão global, entende? Então, e realmente, a gente se planejou, nós organizamos que já a gente está diariamente na rua, inclusive a gente está com carro à disposição, já adesivado, andando por aí, identificando cada vez mais com as comunidades, com o nosso mandato, para poder realmente atender de forma mais eficiente o cidadão santamariense. E sobre a educação, já que tu falaste, claro, este ano, então, eu sou presidente da Comissão Permanente da Educação e também eu participo da Frente Parlamentar da Educação e também faço parte da Comissão de Políticas Públicas. Na questão da educação, nós temos, nesse início de ano, é o retorno das aulas presenciais. E a gente está vindo de uma pandemia, onde tivemos uma situação que todo mundo já conhece, que é a questão que ficaram muitas situações represadas, e agora, nesse retorno das aulas presenciais, elas afloraram. Tanto na questão dos profissionais da educação, como na questão dos próprios alunos e também na questão da própria comunidade escolar. O senhor, recentemente, numa sessão, explanou exatamente sobre isso, sobre a questão da estrutura de algumas escolas do município, que tinha alguns problemas, algumas escolas, o senhor citou agora uma escola que tinha capacidade, se não me engano, a Dom Antônio Reis, para mais de mil alunos e estava só com 300 alunos. Qual é a sua avaliação? Quais são os principais gargalos da educação de Santa Maria hoje, na sua opinião? Os principais gargalos são o seguinte, Matheus. A grande demanda, vou falar na questão de vagas, A grande demanda de vagas, de alunos que migraram para a rede pública municipal e estadual, principalmente na municipal, e falamos da questão da educação infantil, e o município não consegue absorver. Tanto é que nós tivemos 4 mil e poucas inscrições para educação infantil, eles designaram 3 mil e pouco, e tem ainda uma demanda esperando mais de mil alunos que estão esperando na educação infantil. Então, o que acontece? O município não tem, não consegue ofertar as vagas, por quê? Porque as creches que estão sendo construídas pararam, estão para ir parar, a Nova Santa Marta, Monte Belo, e as que seriam construídas não entraram em licitação ainda, que é aquela da Medianeira e a da Residencial Lopes. E o que acontece? O executivo, a Secretaria de Educação, vai ter que comprar. O ano passado, a demanda que o município comprava era 500 e poucas vagas, 542. Este ano, conforme a última reunião com a Comissão da Educação, 600 e poucas vagas tendendo a aumentar. Então, o custo disso, Matheus, e até para que todos entendam, é aproximadamente 6, 7 milhões por ano disso aí, que daria praticamente para construir quase uma escola. Então, essa demanda é um gargalo muito grande que nós temos que resolver em Santa Maria a questão da oferta de vagas. E aí, o que nós estamos fazendo? Como presidente da Comissão da Educação, e também por conhecer um pouquinho a gestão pública, porque a gente trabalha muito com gestão, aprendi a trabalhar com gestão pública, nesse tempo todo de vereador, mas gestão com resultados. Então, o que a gente está fazendo? A gente está visitando, como tu falasse, as escolas estaduais, que têm espaço ocioso e estão perdendo turmas. Lá no Antônio Reis, primeiro, segundo, terceiro, quatro anos fecharam. Daqui aos dias vão fechar a escola, porque tem só 300 alunos e a estrutura comporta mais de mil alunos. para que essas escolas comecem a abrir esse espaço, fazer esse convênio com o município, com o Estado, para poder, no caso, ofertar esse espaço público. E aí, eu acho que também os alunos começam a entrar naquela escola e aí eles vão seguir a caminhar naquela escola. Entende? Então, são questões. Além também, Matheus, também nessa questão do gargalo, é que me parece que houve uma questão de, um pouquinho de falta de estratégia no planejamento da Secretaria Municipal de Educação. na questão de prover os professores, que tem muitos professores que estão faltando nas escolas municipais. As estaduais, não tanto, mas nas municipais, porque nós temos visitado várias escolas. E aí, o que acontece? Os alunos estão retornando agora, daquele período que ficaram em casa, e o que acontece? Eles querem aula. Não adianta chegar lá e dizer, olha, não vai ter aula hoje, faltou professor. E aí, isso aí gera uma desmotivação para os alunos. Entende? E outra coisa muito importante para nós combatermos, tem um problema seríssimo, é a questão da evasão escolar. A perda de vínculo que os alunos tiveram com as instituições. O que nós estamos fazendo? O que estamos sugerindo para as escolas? Projetos sociais. É muito onde eu gosto de trabalhar, por isso que eu falo em políticas públicas, projetos sociais. Por exemplo, lá na escola onde eu era, e isso eu era diretor até ano passado, nós temos o programa Escola Aberta para a Cidadania, onde a escola abre no final de semana. Aí nós temos, assim, um grande número de oficinas, de atividades de lazer, de esporte, culturais, que a comunidade, principalmente os alunos, vêm de outra forma para a escola, buscar o quê? Buscaram reatar esse vínculo com a escola. E aí, reatando o vínculo com a escola, eles começam também a vir para a aula. E uma questão que você até deve colocar para os telespectadores, que agora está difícil disciplinar esses alunos na sala de aula, porque eles estavam acostumados com uma rotina, e agora estão vindo para outra rotina que eles estavam desacostumados. Então, nós tivemos sérios problemas de agora, no início, tivemos que fazer intervenções na questão do comportamento em sala de aula, de discussões, de desentendimento. Então, são questões todas que eu falo nessa questão, vamos supor, de projetos sociais para quê? Para combater, no caso, essa perda de vínculo, essa evasão, e também para atrair o aluno a vir para a escola. Então, nós temos vários projetos que são desenvolvidos, futsal, basquetebol, judô, xadrez, Movimei, que é a rádio escola que está funcionando. E, claro, isso aí se estende para também as demais escolas municipais. A Covid acabou mudando essa questão, né? Realmente, a Covid que impulsionou para esse processo todo, e agora nós temos que buscar uma ressignificação disso tudo aí, na verdade. Vereador, uma outra questão que a gente até acompanhou nas suas redes sociais, é a questão também, o senhor, o seu mandato está atento também, é a questão do transporte escolar das escolas estaduais. Segundo a gente viu na Boca do Monte, numa escola estadual da Boca do Monte, cerca de 150 alunos, o que a sua postagem informava, estão sem o transporte. Como é que o seu mandato está tratando dessa questão, junto com a 8ª CRE, enfim? Isso. Nós visitamos a escola de ensino fundamental da Boca do Monte e a escola Almiro Beltrame, que são as escolas que necessitam do transporte escolar. E antes de visitar essa escola, nós já tínhamos tratado com o coordenador regional de educação, com o José Luiz, essa questão toda do transporte. Conforme informações da Coordenadoria de Educação, a 8ª CRE, o transporte está sendo licitado. A questão toda é que essa demora é muito longa. E essa demora longa da licitação, acarreta no quê? A questão, principalmente, do Almiro Beltrame. São 50 alunos, 60. A escola tem poucos alunos. Os pais estão levando para outras escolas. E aí a tendência, o que é? É a desmobilização e no futuro a tendência é fechar a escola. E não é isso que a gente quer. Por fatores externos, nessa situação toda, está acarretando isso aí. Pela demora, pela questão de organização, na licitação do transporte. Conforme, no caso, a agenda que nós tivemos com o coordenador de educação, ele prometeu que vai resolver isso em seguida, já resolvi de seguida, mas não saiu nada. Nós estamos agendando, agendando de novo, no caso, uma conversa com ele, com essas duas escolas, para reforçarmos essa questão junto à 8ª CREA e também levarmos para a SEDUC, porque isso aí tem que vir da SEDUC, essa autorização, ou até que tenha uma empresa que seja vencedora desse processo. Às vezes, as empresas, elas atrasam a documentação. É toda uma sistemática. Sabe como é que é a licitação? Às vezes, não vem ninguém, ela não aparece, a empresa aí tem que fazer de novo. Então, é uma questão burocrática que está atrasando isso aí. Está atrasando. Entendesse? Virador, o senhor também tem um projeto de sugestão. Se não me engano, o senhor protocolou esse projeto no final do ano passado, se eu não estou enganado, que é um projeto que sugere ao município que o município de Santa Maria crie um conselho tutelar, pelo menos mais um conselho tutelar, a fim de cuidar das crianças e jovens. Segundo a legislação, o senhor pode me corrigir se eu estiver enganado, Santa Maria já teria condições de comportar mais um conselho. Como é que está essa questão a nível municipal? O senhor está acompanhando? É, o ano passado nós percebemos essa demanda e foi uma coisa que, na leitura que nós tivemos, porque nós temos três conselhos tutelares, realmente, a legislação permite que se crie mais um conselho tutelar. A gente iniciou esse ano essa questão toda da Comissão de Educação e a gente está avançando, para a gente poder trazer isso aqui para a Comissão de Educação e dar o encaminhamento, depois, junto ao Executivo, para pleitear que realmente se crie mais um conselho tutelar na Zona Sul, que não tem nenhum na Zona Sul, porque a demanda vai ser muito grande e a exigência nessa questão toda dos alunos que estão se evadindo ou que perderam o vínculo, eles vão ter parte muito importante, significativa, inclusive, eles nos procuraram na semana passada numa agenda do gabinete para saber como é que estaria essa questão das vagas, para saber como é que estaria essa questão dos alunos que muitas vezes são provindo de, vamos usar o termo de invasões, que não tem endereço, porque o aluno para se matricular precisa ter um endereço fixo e tudo mais, e são questões que nós debatemos com a professora Lúcia Madruga e com a oitava coordenadoria e a gente depois respondeu para eles dessa situação toda que está sendo feita uma gestão, segundo a secretária de educação, de colocar esses alunos que estão fora da sala de aula, dentro da, comprando vagas ou abrindo mais espaço nas escolas estaduais. Vereador, o senhor também protocolou uma moção de congratulação número 1083 de 2022 é destinada à defesa civil pelos relevantes serviços prestados, né? Sim. O que o senhor falasse um pouco mais, assim, o que lhe motivou a apresentar essa moção que eu acho que não ocorreu ainda, né? Não, não ocorreu ainda. para a defesa civil. O que que eu percebi? Eu acho que quando eu fiz contato com a defesa civil e todas as vezes que nós tivemos no caso solicitado a defesa civil e temos acompanhado o trabalho que eles fizeram, principalmente nesse tempo de estiagem, eu entendi e compreendi que realmente eles fizeram um trabalho assim, nota mil. Realmente, não tivemos uma reclamação, não tivemos uma família que não foi atendida pela defesa civil, né? Atenderam sempre com eficiência e não só nisso, na questão da estiagem, levando água, levando vida, né? Porque aquelas pessoas precisavam para tomar, para a própria higiene pessoal, para os animais, para as plantas, para poderem se manterem. Então, sempre disponíveis, fazendo uma grande gestão, buscando alternativas, né? E tendo resultados, porque não é só um carro que eles têm, mas buscaram a parceria com o exército também. E isso aí foi muito importante para mim também. Eu vi, eu tive a oportunidade de tê-los assim como parceiros nos vendavais, onde eles rapidamente atendem, no caso, a solicitação nossa, atenderam a solicitação, providenciaram o material para, no caso, para os estabelecimentos que foram danificados. Então, tudo isso aí nos sensibilizou e moveu para que a gente fizesse uma moção de reconhecimento daquilo que a defesa civil é e presta pelo cidadão santamarense num contexto geral como um todo. E já tem data para ocorrer essa homenagem? aqui no parlamento. É isso, 31. 31. 31. Vereador, uma outra questão, o senhor participou de uma reunião pública que teve recentemente que discutiu a questão da estiagem em Santa Maria e na região. A estiagem que vem assolando a agricultura familiar, grandes empreendimentos, médios empreendimentos. queria saber para o telespectador que nos acompanha o que ficou discutido nessa reunião e o que o parlamento pode contribuir com essa questão da estiagem. Nós fizemos realmente uma discussão bem interessante com a participação de todas as instituições envolvidas e a grande preocupação não é só essa estiagem, essa visão que nós temos de curto prazo. É uma visão que, uma visão é uma, é uma, é uma, é uma estratégia que nós, que nós entendemos que a estiagem, ela vem acontecendo há anos, entende? E aí, aquilo que foi debatido, foi discutido, é buscar alternativas, buscar alternativas para essas pequenas famílias, né, e também para os grandes, na questão de reservatórios, de água, na questão de preservar as nascentes, na questão de buscar, assim, espaços que possam captar água, que possam armazenar água, para que, e também, nesse sentido, a questão da captação da água tem que ser em, em, em espaços especiais, porque não é qualquer local, local que a gente consegue captar água, e para poder, no futuro, a gente não ficar sempre à mercê, né, desse processo todo. E, claro, e nessa questão da, da estiagem também, é, existem também incentivos, tanto do governo federal, como do governo estadual, de fazer micro açudes, né, de cuidar das nascentes, de, e procurar, no caso, também junto com a, com a Corsan, onde que a gente poder, onde que a gente possa levar água para as famílias que não têm acesso à água, são ações que a gente vai discutir e nós vamos ampliar no decorrer desse ano, entende? Virador, o senhor também tem um envolvimento com o meio rural, né, o senhor tem uma relação com o interior. Me parece, e aí o senhor pode dizer mais claramente que de repente um projeto que levasse em consideração um incentivo maior de cisternas, né, colher a água da chuva através da calha e ser depositada numa cisterna poderia também contribuir com essa situação de seca e de dificuldade de uma regularidade. Tem regiões do Rio Grande do Sul que chove, mas existe uma dificuldade, não existe uma, digamos assim, uma regularidade na precipitação, chove muito num período e pouco no outro, né, então como, não seria uma possibilidade também de resolver essa questão, de ajudar pelo menos? Sim, não, com certeza, Matheus, acho que a questão das cisternas é muito importante poder captar e reter essa água da chuva conforme a precipitação, porque senão essa água vai embora, entende? então, claro, além dos açudes, as ascentes, também as cisternas são importantes, além de tudo, nós temos uma questão também, que eu acho que temos, tem a possibilidade de abrir poços artesianos também, que possam atingir, porque não dá para abrir, porque o que acontece, eu vejo muito no interior o seguinte, cada família abre um poço artesiano um ao lado do outro, aí acho que não é viável, você tem que abrir um poço artesiano em condomínio, que possa atingir várias moradias e que a gente possa aproveitar a gravidade da água, para poder distribuir para várias famílias, entende? Então, seria um processo metódico e equilibrado de tentar abrir poço artesiano, porque senão não dá para começar a abrir poço artesiano de qualquer jeito, de qualquer forma, para que possa atender cada vez mais a demanda daquela comunidade, daquela região onde existe a necessidade, na verdade. E tentar uma perspectiva de um uso mais coletivo. Mais coletivo. Agora, claro, eu até vou adiantar aqui uma coisa que nós estamos pensando, que é a questão que nós estamos trabalhando nessa frente parlamentar do agronegócio, a gente está estudando aí uma questão de ver uma possibilidade, ver uma possibilidade de como que Santa Maria, Santa Maria pode ajudar essas famílias que perderam tudo com este arte. Tipo assim, qual é a forma econômica que essa Casa Legislativa pode auxiliar, pode, no caso, ver essa questão econômica de poder subsidiar, de poder ver de ter um projeto, um programa que chegue até essas pessoas que realmente precisam. Claro, tem os créditos que vêm do Estado e do Governo Federal, que são os seguros, são os Pronafs, outras coisas, mas seria uma outra situação mais específica para a nossa região aqui, para Santa Maria, que a gente está estudando junto com a feita parlamentar do agronegócio. Eduardo, estamos chegando no final do nosso programa, mas em 30 segundos eu queria que o senhor respondesse para o telespectador que nós acompanha, quais projetos, quais demandas o senhor quer dar mais atenção para este ano de 2022? O que eu pretendo dar mais atenção neste ano aqui é fiscalizar e acompanhar todo esse processo, é fiscalizar a questão da infraestrutura das escolas, que realmente, principalmente na rede municipal, nós temos muitas situações muito complicadas, acompanhar e tentar tratar essas questões de uma forma de gestão que dê resultados, de forma propositiva, propositiva. Acompanhar também a inserção de todas essas crianças que elas tenham acesso à escola também, que os nossos alunos da rede também estadual também possam ter o seu transporte, possam estar em sala de aula e também acompanhar esse processo todo através das instituições dessas que se perderam ou perderam o vínculo e estão em busca ou não estão na sala de aula. Então, essa questão da educação é prioridade para nós. Também, esse envolvimento com a agricultura familiar, porque isso é uma coisa que eu gosto muito também de trabalhar, essa questão toda do homem do campo, do interior e tudo mais, acompanhar muito bem essa questão da seca, da estiagem, não a curto prazo, mas a longo prazo. E também, esses projetos sociais. Esses projetos sociais essas políticas públicas, eu chamo mais de projetos sociais que visam, que buscam tirar os adolescentes, que buscam tirar os jovens da rua, da droga, do assalto, da violência, através do esporte, através da cultura e através de outros projetos que possam envolvê-los. E para isso, nós, para promover isso, a prova disso é que nós tivemos uma emenda impositiva, nós vamos lá para as filhas do amor divino lá na escola, a casa delas em frente, o Adelmo, um valor de 28 mil reais para o projeto do teatro, projeto de um teatro que vai envolver as crianças carentes daquela comunidade. Está certo, vereador. Vereador, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e um bom ano legislativo 2022 para o senhor, para todos os parlamentares e para Santa Maria. Eu que agradeço, Matheus, muito obrigado pela oportunidade e que nós possamos realmente ter um excelente ano, um ano propositivo e um ano de gestão que gere resultados. Obrigado. Gostaríamos de agradecer você também pela audiência, lembrando que o programa com relação ao uso de máscaras adotou um posicionamento de flexibilização. Nós utilizamos a máscara e o parlamentar que desejar não utilizar também está permitido não fazer o uso da máscara. Siga acompanhando a nossa programação através das redes sociais e através do nosso canal aberto 18.2 e até o próximo Retrato Público. Tchau. 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 Tchau.